Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês um biscoito feito de porvilho com farinha de orapronobles e também coloquei queijo aqui. Essa massa fica maravilhosa. Antes quero mostrar para vocês como é que está os meus pés de orapronobles. Olha só, eu tirei todos os galhos há duas, três semanas atrás para estar fazendo uma farinha de orapronobles. Eu mostrei num shot para vocês todo o passo a passo para que você também possa fazer essa farinha em casa que é muito prática, muito rica em nutrientes. Vamos para a nossa receita. Vou estar usando esse copo americano aqui como medida. Vou colocar aqui dois copos de porvilho azedo. Observa que eu tiro o excesso assim com uma mão. E essa massa não precisa escaldar. Aqui está a nossa farinha de orapronobles. Vou estar usando duas colheres de farinha de orapronobles. Para cada copo, uma colher. Aqui dá menos que a metade do copo. Olha só. Vou estar adicionando aqui. Como eu resolvi fazer três copos de massa, então vou colocar aqui mais uma colher de sopa de orapronobles. Porque eu quero congelar uma poção para ver como fica. Coloquei aqui um copo com água. Vou colocar três ovos. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever, a vir fazer parte da família Novidades Mineira. Será uma alegria ter a sua companhia. Aqui eu vou colocar os ovos e um pouco de sal. Vou usar uma colherzinha rasa. E depois eu corrijo o sal da massa, se necessário. Porque o queijo que eu vou usar, às vezes pode ser muito salgado. Aqui eu estou colocando uma colher de sopa de manteiga mineira. E aqui nesse copo, já tem uma poção de óleo. Vou juntar tudo aqui e vou mostrar para você ver daí de casa a quantidade. Observa só daí. Dá aproximadamente tudo, dois dedos. É menos do que meio copo, comparando com a marca. Eu bati os ovos, a água e o sal. E venho acrescentando aqui na nossa massa. Lembrando que essa massa não precisa ser escaldada não. É tudo temperatura ambiente. Aqui eu já hidratei bem a massa. Vou colocar a manteiga e o óleo. E vou mexer bem aqui os nossos biscoitos de Orapro Nobres. Lembrando que essa massa aqui é uma massa bem nutritiva. Para você que está de dieta. Vou colocar aqui, por enquanto, só um copo de queijo. Esse queijo que eu estou usando aqui é um queijo mineiro. Que a gente conhece como queijo cozido. Aquele que quando você esquenta, tem liga. Ele é semelhante à mussarela. Aqui mexer bem. E olha só como está a nossa massa. Coloquei o restante dos ovos. E venho acrescentando o porvilho aqui. Até dar o ponto. Dar aproximadamente, aqui em toda a receita. Três copos americano de porvilho azedo. Lembrando que, quando você for fazer na sua casa, você pode fazer uma receita bem pequenina. Só usar um copo de cada ingrediente que mostrei aqui, que rende muito essa receita. Aqui vai render mais de 22 biscoitos de Orapro Nobres. Aqui a nossa massa já está pronta. Observa, você faz esse teste aqui. Quando a sua massa enrolar, bem assim, já está pronto. Agora, só vou acrescentar aqui o queijo, para estar finalizando a nossa massa. Aqui eu coloquei três copos de queijo ao todo. Uma colher de margarina. Vou mexer bem aqui, para estar finalizando a nossa massa. Como eu falei para você, eu fiz uma poção grande assim. Porque eu quero testar se essa massa dá para congelar. Porque ela é uma massa muito prática. E fica um pãozinho muito saboroso. E a massa é bom ficar assim, bem hidratada, para o crescimento dela no forno ou na e-fry. Aqui eu estou acabando de amassar a nossa massa. Então, é uma massa muito bonita. Aqui está enrolando bem, como eu já mostrei para vocês. É uma massa bem hidratada, sim. Coloquei aqui a minha e-fry em 200 graus. Por 15 minutos. Vou deixando aqui aquecendo. Enquanto eu vou modelar alguns biscoitos. Vou usar um pouquinho de margarina, assim, na minha mão. Para estar untando a minha mão. Para que a massa não venha colar na minha mão. E venho enrolando eles assim. E vou arrumando aqui na cestinha da e-fry. Lembrando que a minha e-fry já está ligada, aquecendo. Eu coloquei ela em 200 graus. Esse biscoitinho aqui fica pronto entre 15 a 20 minutos. Lembrando que quando passar mais de 12 minutos. É bom você abrir a sua e-fry e virar os seus biscoitos. Para que eles venham a ficar assados por igual. Vou colocar aqui para estar assando. E é tudo muito rápido. Enquanto aqui o biscoito vai assando. Vamos fazer um café para estar acompanhando esse biscoito. Mas antes eu vou modelar todos os biscoitinhos aqui. Para deixar adiantado para estar assando. Aqui eu vou colocar uma caneca de água. E um pouquinho assim de açúcar. Porque aqui em casa eles gostam de café menos doce. Vou colocar aqui uma colher de pó de café. E já coloquei a nossa água para estar fervendo. É tudo tão rápido. Que fica tudo pronto com menos de 15 minutos. Aqui tem 12 minutos que está assando. Vou deixar aqui por mais um tempo. A água de café já ferveu. Vou estar colocando aqui para estar passando o nosso café. Está um cheiro maravilhoso. De café fresquinho na hora. Com esse biscoito aqui. Vai ficar uma delícia. Aqui está o nosso café já pronto. E o nosso biscoito. Vou estar virando ele. Para ele assar o outro lado. Aqui eu estou virando. Ele está bem douradinho já. Dá até para perceber alguns pedacinhos de queijo bem tostadinho. Já vou tirar uma aqui para estar comendo. Desse jeito que está aqui. Bem quentinho com esse café que eu acabei de passar. Vou mostrar para você. Ele está crocante por fora. E macio por dentro. Olha que delícia esse pãozinho. Agora, enquanto eu vou aqui saboreando esse biscoito. Olha só que delícia. Ele fica bem crocante por fora. Macio por dentro. Muito saboroso. E com esse café fresquinho. Está uma delícia. Aqui já passou um tempo. E os nossos biscoitos já ficou pronto. Vou estar reservando eles aqui dentro dessa vasilha. Vou assar só mais um pouco. Porque aqui já dá para o lanchinho da tarde. E como eu falei. A outra porção que sobrar. Eu vou estar congelando. Para testar esta massa. Se ela pode ser congelada. Coloquei aqui na gaveta da minha geladeira. Cobri com esse saquinho. Após ficar firme. Eu passo para a parte de cima do congelador. Aqui já passou mais de 15 minutos. Os nossos biscoitos já estão assados. Lembrando que no dia seguinte. Esses biscoitos ficam semelhante pão de queijo. Ele dá uma murchada. Mas enquanto ele está quentinho aqui. Ele fica crocante por fora. E muito macio por dentro. Não fica um biscoito duro. Olha só como está o nosso biscoito. Olha o barulho da crocância. Ficou uma delícia. Muito nutritivo. Que bom que você ficou comigo até o final desse vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Até um próximo vídeo. Se Deus assim o permitir.